Seja muito bem-vindo à Novena em Honra Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu sou Débora Soares e desde já eu agradeço a você que tem rezado estes nove dias de novena que se antecipa a festa da nossa grande amiga e intercessora do céu, Santa Teresinha do Menino Jesus. Você que tem aquele pedido de oração e deseja colocar nessa novena, convida você a colocar aqui nos comentários. Aquele pedido, aquela causa, aquela graça que você tanto tem precisado. Coloca aqui nos comentários para que possamos rezar juntos. E se você também quer conhecer outros devotos de Santa Teresinha, convida você a entrar no nosso grupo de WhatsApp, Telelovers. Neste grupo temos outros devotos. Todos os meses rezamos juntos na Novena das Rosas. E lá a gente tem colhido muitos frutos, muitos testemunhos. E a gente tem partilhado essa devoção cada vez mais com outras pessoas. Então você é convidado a participar com a gente do Telelovers. Eu desejo a você uma ótima novena. Fala consagrado, você está bom? Eu estou bom também. Hoje nós vamos falar a respeito do amor de Santa Teresinha pelos sofrimentos. Santa Teresinha nos ensina na sua doutrina da infância espiritual que cada sofrimento abraçado com amor agrada o coração de Jesus. E para aquele que ama a Jesus, o maior desejo é cada vez mais agradá-lo. Por isso Santa Teresinha abraçou muitos sacrifícios. Desde os pequenos sacrifícios do dia a dia, os sacrifícios da convivência diária, e principalmente a grande dor de sofrer com a tuberculose até a morte. Foi uma dor terrível porque não tinha tratamento. E todos os sofrimentos Teresinha abraçou com paciência e com amor. Gemendo, chorando, sim, mas tudo com amor. Sabe qual é o grande problema? É que a gente não consegue entender que cada sofrimento é uma moeda que compra a nossa salvação. E a gente prefere ficar fugindo. Mesma coisa que jogar dinheiro no lixo. Você que está me ouvindo, que está assistindo agora, por que jogar fora essa moeda tão cara? Aprendamos a abraçar os nossos sofrimentos unidos a Jesus crucificado. E aprendamos com Teresinha. Porque viver de amor também é unir-se a Cristo no sofrimento do dia a dia. Nesse quinto dia, pedimos o dom da humildade. Santa Teresinha, que tão bem realizaste a vida de infância espiritual, descobrindo nela o segredo da santidade, conservando-vos sempre pequenina, reconhecendo o vosso nada e tudo esperando do bom Deus. Como a criancinha, tudo espera de seu Pai. Alcançai-nos com vossa poderosa intercessão, nossa conversão completa a essa encantadora via que o Divino Mestre nos mostra necessária à conquista da Pátria, quando diz Eu vos digo, em verdade, se não vos convertedes e não vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar a novena das rosas. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos agradecemos todos os favores, todas as graças com que enriquecestes a alma de vossa serva, Santa Teresinha do Menino Jesus, durante os vinte e quatro anos que passou na terra. E pelos méritos de tão querida Santinha, concedem-nos a graça que ardentemente vos pedimos, se for conforme a vossa Santíssima vontade e para a salvação de muitas almas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha, menino Jesus, rogai por nós, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste destreva, mostrai-lhe a Jesus, bendita é o fruto do vosso bem. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E encerramos mais um dia da nossa novena em honra a Santa Teresinha. Você que assistiu até o final, conviva, compartilha este vídeo com alguém da tua família, com aquele amigo que de repente não conseguiu assistir a este dia da novena, de repente por causa da faculdade, trabalho, estudos, a gente sabe que existem vários compromissos que somos obrigados a passar. Mas não deixe de compartilhar este vídeo com aquela pessoa importante, que precisava ouvir tudo o que foi dito hoje na novena, que foi rezada hoje com muito amor e muito carinho. Então, te espero no próximo dia e que Deus te abençoe. Até amanhã. A plus de minutos A plus de minutos A plus de minutos A callsa A CIDADE